Ô Lombardi, você é daquelas pessoas que escolhem frutas, verduras e legumes pela aparência? Quando você vai no mercado, quando você vai na feira, na maria japonesa? Fora. Né? Claro. Você olha bem e tal. Claro. Se tiver qualquer defeitinho na casca ou no formato, você não compra. Depende. Olha aí, você que tá em casa, você compra ou não compra? Um supermercado resolveu reaproveitar os alimentos que não eram escolhidos pelos consumidores por conta da aparência. Agora, esses produtos que iam parar no lixo, está fazendo muita gente economizar. Dá uma olhada no que está acontecendo, veja. Já não é de hoje que a pensionista aproveita o que muita gente costuma jogar no lixo. Só que ela é uma exceção. No Brasil, 40 mil toneladas de alimentos são desperdiçados todos os dias. Produtos que poderiam estar enriquecendo a mesa das famílias. Sabe aquele ditado, as aparências enganam? Pois é, assim são os legumes e vegetais. Nem sempre um pequeno defeito significa que o produto está com a qualidade comprometida. E é isso que essa rede de supermercados quer mostrar para os clientes. O consumidor recebe vantagem. O alívio é aqui, ó, no bolso. Na banca dos produtos fora do padrão estético de comercialização, estão expostos chuchu, inhame e batata doce. 30% mais baratos do que o preço comum. Em tempos de crise, parece um bom negócio. A senhora compraria? Sim, compraria sim. Às vezes nem sempre a casca demonstra o que tem por dentro, né? Convidamos a Tatiane, que é nutricionista, para saber se de fato os produtos...